façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a apreciar o plano de trabalho do tema em foco da edição 2023-2024 no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofício da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 465, 790, 2398, 2659 e 2794 de 2023. Ofício da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2792 de 2023 e ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 3.094 de 2023. Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projeto de Lei nº 713 de 2019, no primeiro turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 339 de 2023, no primeiro turno, deputada Macaé Varisto. Plano de Trabalho do Tema em Foco, da edição 2023-2024, da Assembleia Fiscaliza, deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 339 de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que altera a Lei nº 24.401, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. Deputada Macaé Varisto é relatora, indago se está em condições de emitir seu parecer. Sim? Sim. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 24.401, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Saúde, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a essa comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 6, a linha A, do regimento interno, receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei nº 339, de 2023, visa modificar a lei nº 24.401, de 3 de julho de 2014, para que o poder público realize ações de conscientização nas comunidades escolares da rede estadual de ensino sobre o câncer de pele, os perigos da exposição solar e práticas preventivas, expandindo, assim, o escopo da prevenção para além do ambiente de trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, identificou a necessidade de realizar ajustes no projeto, trazendo ações específicas de caráter eminentemente administrativo. Para adequar o projeto às competências do legislativo, apresentou o substitutivo nº 1, em que se estabelece diretriz para as ações de conscientização das comunidades escolares, no âmbito da rede estadual de ensino sobre o câncer de pele, os fatores de risco da doença associados à exposição solar e às formas de prevenção. Em sua análise de mérito, a Comissão de Saúde esclareceu que a principal causa do câncer de pele é a exposição solar excessiva e desprotegida, e que a intensidade dessa exposição durante a juventude eleva consideravelmente os riscos de câncer na fase adulta. Compreendendo que a educação de crianças e adolescentes nas escolas sobre a prevenção ao câncer de pele é fundamental para garantir a saúde desse público, a Comissão expressou sua posição favorável à aprovação do projeto de lei em análise na forma do substitutivo nº 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, o câncer de pele é predominante em diversos países, inclusive o Brasil, e há um alarmante aumento em sua incidência. Esse tipo de câncer resulta da proliferação descontrolada das células cutâneas e a exposição contínua ao sol sem proteção é um dos principais fatores de risco para desencadeá-lo. Parece-nos que a medida proposta no projeto em análise é relevante porque a pele de crianças e adolescentes é particularmente sensível aos danos dos raios UV. E, além disso, os jovens têm bastante interesse por atividades esportivas ao ar livre. Assim, é crucial equipá-los com o conhecimento e os recursos para a proteção efetiva da pele durante a exposição solar e sua conscientização na escola pode contribuir para reduzir os riscos de câncer de pele na idade adulta. Por fim, lembramos que o projeto de lei em estudo tem sua origem no substitutivo proposto por essa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ao projeto de lei nº 703, de 2019, que foi arquivada em virtude do final da legislatura. O tema, portanto, já foi objeto de reflexão e deliberação dessa comissão na 19ª legislatura. Nesta oportunidade de reavaliar a matéria, somos favoráveis à sua aprovação na forma do substitutivo nº 1 proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 339, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputada Macaé. O parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas. Encerro a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei nº 4.101, de 2022, e nº 985, de 2023. Se são de redação final, quer dizer que nós já votamos em comissão e já votamos em plenário, primeiro e segundo turnos. Então, estão em discussão os pareceres. Não há oradoras inscritas. Encerro a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Os pareceres foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos. Vou fazer a leitura em bloco. Se alguma colega quiser destacar para votar em separado algum requerimento, os que não forem destacados, a gente os aprova em bloco. Tudo bem? Requerimento de comissão 4.395, de autoria da deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação, pedido de providências, para que seja realizada a revisão e, posteriormente, retificação, no artigo 39 da Resolução 4.869, de 5 de julho de 2023. O referido artigo diz que as áreas, abre aspas, as áreas das salas de aula corresponderá a 1,1. A área, desculpa, gente. A área das salas de aula corresponderá a 1,20 metros por estudante. No mínimo, ainda que o número máximo por sala se torne inferior ao estabelecido no artigo 38. O pedido se justifica, tendo em vista que a área da sala de aula é considerada a mesma para alunos do ensino fundamental e médio. Porém, é sabido que um aluno de ensino médio demanda um espaço físico consideravelmente maior que um aluno do ensino fundamental. E essa metragem de 1,20 metros quadrados já é visivelmente pequena para alunos dos anos iniciais. Além disso, o míster ressaltar que, na resolução, não é citada nenhum espaço reservado ao professor da sala de aula. E, normalmente, a mesa do professor é o dobro da mesa do aluno. Além disso, é preciso considerar o espaço para o trânsito do professor à frente da lousa na sala de aula. Requerimento de comissão 4.315, deputada Luhana, que seja encaminhada a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Pedido de informações acerca da perspectiva de abertura de concurso público na área de direito, especialmente para a unidade de passos. Requerimento 4.240, que seja encaminhada a superintendente regional de ensino de Divinópolis. Pedido de informações acerca da situação funcional da senhora Giovana Helena Teixeira da Cruz Silva, vice-diretora da Escola Estadual de Itaúna, que tomou posse no referido cargo no mês de janeiro de 2023 e sofreu acidente de trabalho no dia 31 de junho, ficando afastada por mais de 60 dias e tendo sido informada de que não perderia o cargo de vice-diretora, porém, não receberia mais a gratificação financeira, o que contraria o disposto no artigo 49, parágrafo 1º da resolução da Secretaria de Estado da Educação, 4.782, de 2022. É requerimento de autoria da deputada Lohana. Requerimento 4.038, de 2023, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações acerca do credenciamento do município de Divinópolis no programa MIGLIN, Programa de Promoção da Saúde Auditiva e Ocular, devendo ser informado o status atual do procedimento. Referido o projeto, teve seu protocolo assinado pelos secretários de Estado da Educação, Igor de Alvarenga e de Saúde, Fábio Bacheretti, que anunciaram, juntos, o programa MIGLIN, iniciativa inédita entre as passas para levar saúde visual e auditiva aos estudantes, às escolas estaduais e municipais em todo o Estado. Oportunamente, requer ainda que seja disponibilizado o cronograma de implantação do programa nos demais municípios mineiros. Requerimento de comissão 4.082, de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja formulado o voto de congratulações com o curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, na pessoa do magnífico reitor Wagner de Paulo Santiago e da professora senhora Ilva Ruas Abreu, decana do Departamento de Ciências Econômicas, pela destacada relevância do curso de Ciências Econômicas da Unimontes para a formação de profissionais com conhecimento técnico e científico nas empresas, instituições públicas e privadas, quer sejam locais, regionais ou nacional. O profissional de economia egresso da Unimontes caracteriza-se por uma visão reflexiva, histórica, transformadora da realidade, com capacidade crítica para analisar o ambiente econômico, com ética profissional, cidadania, respeito ao meio ambiente e senso profissional. Nesse intuito, o curso vem se destacando pela excelência na qualidade do ensino através da formação de profissional na área. É de autoria da deputada Lohana. Requerimento de comissão 4092, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações acerca da prática da secretaria de se utilizar de sites governamentais criados para oferta de ensino durante a pandemia, especialmente no projeto Estúdio em Casa, para coletar dados pessoais de estudantes e enviá-los para empresas especializadas em publicidade, por meio de tecnologias de rastreamento. Requerimento de comissão 4103, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhado ao diretor da Escola de Negócios e Desenvolvimento de Excelência, em DEX, em Pouso Alegre, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Nos termos da resolução 4.583, de 21 de junho de 2021, o projeto Trilhas do Futuro, sob a gestão da Secretaria de Estado da Educação, tem como objetivo ofertar cursos técnicos e de qualificação profissional prioritariamente aos estudantes regularmente matriculados no ensino médio da rede pública estadual e aos egressos que concluíram esse nível de ensino em escola estadual do Estado de Minas Gerais. Além disso, a Secretaria de Estado da Educação poderá conceder, mediante disponibilidade orçamentária, diretamente ou por meio de instituição contratada, vale transporte e vale alimentação ao jovem selecionado, de forma a viabilizar a sua efetiva participação nos cursos, mesmo os mesmos regulamentos, por meio de instrumento próprio. Ocorre que foi recebida, no gabinete dessa parlamentar, denúncia de supostas irregularidades praticadas pela Escola de Negócios e Desenvolvimento de Excelência, em DEC de Pouso Alegre. Segundo consta, a escola recebe verba do governo estadual para custear transporte e alimentação de alunos, mas não tem repassado tal benefício aos estudantes. Além disso, foi comunicado a este gabinete parlamentar que a escola descumpre os deveres decorrentes do projeto pedagógico, diante da falta de professores e materiais, da ausência de aulas de informática e laboratório e do portal do aluno inoperante. Diante disso, considerando tratar-se de verba pública decorrente do projeto Trilhas do Futuro do governo estadual, solicitam-se as seguintes informações. 1. Seja informado se o governo estadual tem realizado os repassos referentes ao projeto Trilhas do Futuro em dia. 2. Quais os valores já recebidos do governo estadual referentes ao projeto Trilhas do Futuro até a data de recebimento do presente requerimento? 3. Quais valores já foram repassados aos alunos até a data de recebimento do presente requerimento? 4. Há atraso no repasse de valores referentes aos alunos por essa instituição de ensino? Se sim, qual o motivo? Requerimento de comissão de autoria da deputada Lohana, de número 4.145, seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação pedido de informações nos termos abaixo delineados. Considerando o questionamento feito através do requerimento de comissão 3.858, acerca dos atrasos dos repassos de ajuda de custo dos estudantes da instituição SECOM, essa parlamentar encaminhou o ofício à SRE de Divinópolis, que expediu resposta informando que estava sob análise da assessoria jurídica e que os estudantes haviam assinado o termo de ciência de atraso no repasse em razão de celebração do aditivo. E isso está contemplado no questionamento feito através do requerimento acima citado. Contudo, ao ter acesso ao referido termo de ciência do atraso nos repasses, verifica-se que a data prevista era 15 de julho de 2023, ou seja, após dois meses do prazo pactuado com os estudantes, estes ainda permanecem sem receber a ajuda de custo, tão importante para garantir a sua permanência no curso. Assim, solicito esclarecimento sobre as datas, bem como justificativa para a demora na solução pela assessoria jurídica. Nós vamos votar os requerimentos que eu fiz a leitura, eles estão em votação. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Presidente, suspende os trabalhos. Comissão 4.155 de 2023, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação e à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações, nos termos que abaixo passa a expor. Consoante informações encaminhadas a esta parlamentar, encontra-se na pauta do Conselho Universitário da UENG, deliberação acerca do fechamento de vários cursos, em razão do baixo número de alunos nos respectivos cursos. Diante disso, e considerando a importância da manutenção dos cursos para toda a comunidade acadêmica, solicita-se as seguintes informações. A, o motivo do fechamento e elucidação dos critérios adotados. B, quais cursos e unidades. C, histórico do número de alunos nos cursos que estão sendo fechados. D, ações previamente efetivadas para que o fechamento pudesse ser evitado. Querem a de comissão de autoria das deputadas Lohana e Macaé Varisso, de número 4.175, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do possível fechamento de cursos pela UENG, em razão do baixo número de matrículas e sua relação direta com a ausência de efetivação de políticas públicas de permanência estudantil. Requeiremente comissão de autoria do deputado Rodrigo Lopes, de número 4.176, que seja encaminhada ao secretário de Educação, pedido de informações a respeito do atendimento à resolução da Secretaria de Estado, de número 4.789, de 11 de novembro de 2022, quanto ao número de alunos por turma no âmbito da educação especial. Requerimento de comissão. De número 4.225, de autoria do deputado professor Clayton, que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, pedido de providências para que sejam adotadas medidas de retificação do edital CEPLAG-CEE, número 3, de 2023, a fim de que inclua, em seus termos, a previsão de mensuração e pontuação de experiência anterior na avaliação de títulos, também para os candidatos concorrentes ao cargo de analista educacional, função e inspeção escolar. Requerimento de autoria da deputada Andréa de Jesus, que seja encaminhado ao secretário de Estado e Educação, pedido de informações, quantitativas os índices de evasão escolar por região administrativa do Estado nos últimos cinco anos. É o requerimento de comissão de número 4.278, de 2023. É o requerimento de comissão 4.277, de 2023, que seja realizada a audiência pública no município de Ribeirão das Neves, para debater a crescente evasão escolar na região metropolitana do Estado. Requerimento de comissão de autoria da deputada Marli Ribeiro, de número 4.290, que seja encaminhado à Secretaria Estadual de Educação, pedido de providências para que seja incluída a sede própria, construída, desculpa, construída a sede própria da Escola Estadual Moacir de Mato, situada no bairro Esplanada, município de Caratinga. Requerimento de comissão 4.450, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da implantação do tempo integral da Escola Estadual São João Batista, localizada no distrito de Morro do Ferro, em Oliveira. Requerimento de comissão de número 4.323, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que seja realizada a audiência pública para debater a abertura de curso de graduação de terapia ocupacional pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão número 4.332, de autoria do deputado Jean Freire, que seja formulado o voto de congratulações com os familiares da professora Lenira Aparecida da Silva Marangoni, pelos relevantes trabalhos e pela luta incansável em defesa da educação no município de Genipapo, de Minas. Requerimento de comissão das deputadas Leninha André Jesus Ana Paula Siqueira e Macaia Varisto, de número 4.371, que seja realizada a audiência pública para debater a implantação das leis 10.639, de 2023 e 11.645, de 2008, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 4.380, de autoria das deputadas Ana Paula Siqueira, Leninha Andréa Jesus e Macaia Varisto, para que seja realizada a audiência pública no município de Araxá, para debater a implementação das leis 10.639, e 11.645, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Requerimento de número 4.426, de autoria do deputado Gil Pereira, que seja encaminhada à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, pedido de providências, para que seja implementado o curso de Direito na Universidade de Espinosa. Os requerimentos que o Betão não queria foram retirados? Requerimento de comissão 4.192, de 2023, de autoria do deputado Betão. Que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o funcionamento do próximo ano letivo da Escola Estadual Maria das Dores, de Souza, localizada na rua Barão de Cataguases, 44, bairro Santo Tereza, Juiz de Fora. A instituição de ensino, que é a única da rede estadual no município, a fornecer atendimento especializado e equipe multidisciplinar para alunos com algum tipo de deficiência, cumpre um importante e singular papel na cidade em questão. De acordo com relatos da comunidade escolar, existem especulações acerca do funcionamento da escola em 2024 e de possível diminuição do quantitativo de vagas ofertadas. Fato que gerou preocupação na comunidade escolar, que vem requerer informações da secretaria a respeito das intenções para o regular funcionamento da escola no próximo período. Se requerimentos estão em votação, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, requerimentos aprovados. Passa a presidência dos trabalhos a deputada Macaê Varisto para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão nº 4.578, de 2023. A deputada que esse subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a Escola Família Agrícola do município de Natalândia, pela comemoração dos seus 10 anos de fundação e diante da sua relevância no desenvolvimento do trabalho pedagógico, com vistas à formação integral dos jovens e o uso da pedagogia da alternância, que fortalece a educação do campo nas escolas. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, à Escola Família Agrícola do município de Natalândia. Requerimento de comissão nº 4.579, de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada ao superintendente regional de ensino, em Sete Lagoas, pedido de informações para informar se o prefeito municipal de Prudente de Moraes celebrou o termo de adesão com o governo de Minas Gerais ao projeto Mãos Dadas. Em caso afirmativo, apresentar todos os termos detalhados da proposta do termo de adesão, dentre elas, a contrapartida que está sendo ofertada pelo Estado de Minas Gerais para que o município faça adesão ao referido projeto. Informar se os recursos que serão recebidos pelo município de Prudente de Moraes por parte do governo do Estado serão utilizados na construção de auditório para a cidade, conforme informado pelo prefeito, durante a realização de reunião ordinária na Câmara de Vereadores, em 2 de outubro de 2023. Em caso afirmativo, esclarecer se a destinação dos recursos do projeto Mãos Dadas não estaria em desconformidade com a legislação visente, uma vez que são recursos vinculados e destinados para o financiamento da educação básica. Requerimento em comissão, a deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, inciso 12 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação pedido de informações sobre as medidas adotadas pelo órgão central para a implementação da lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019, que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas, a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação. As ações realizadas pelas escolas estaduais, em alinhamento com a política estadual de promoção da paz nas escolas. O cumprimento das estratégias 2.4, 3.7, 7.18 e 7.22 do Plano Estadual de Educação, lei nº 23.197, de 26 de dezembro de 2018. O trabalho realizado pelas equipes dos Núcleos de Acolhimento Educacional, NAE. Requerimento em comissão. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a evolução do quantitativo de ocorrências registradas pelo sistema estadual de redes em direitos humanos, relacionadas ao ambiente escolar, desde a sua criação até setembro de 2023. Requerimento em comissão. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre o histórico do quantitativo de ocorrências de atos e ameaças de violência relacionadas ao ambiente escolar em 2022 e 2023 no Estado. Requerimento de comissão número 4.190 de 2023. A deputada que esse subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos, pela realização da segunda-feira de Ciências e Profissões, que acontecerá no dia 16 de setembro de 2023. Aconteceu. Das 8h30 às 12h, no Bloco 5 da UENC. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao professor doutor Vinícius de Abreu Dávila e ao professor doutor Inaian Pinhate Teixeira, na Avenida Juxtocler, 1130, bairro Belo Horizonte, Passos, Minas Gerais. Requerimento de comissão número 4.242 de 2023. A deputada e o deputado que esses subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, para debater as condições da modalidade de ensino à distância nos cursos de graduação em saúde, bem como as consequências na formação profissional e os impactos no ensino superior. Requerimento de comissão número 4.284 de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 122, inciso 3, do Regimento Interno, seja realizado o debate público sobre o orçamento e a carreira do docente nas universidades estaduais, bem como a sua importância na valorização dos servidores que integram o quadro da educação superior estadual, o quadro técnico-administrativo e na política de assistência estudantil. Requerimento de comissão número 4.451 de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 6, do Regimento Interno, seja realizada visita à aldeia indígena Camacama, Ongoió, Eapuá, localizada na unidade da Fundação Educacional Caio Martins, no município de Esmeraldas, para verificar as condições de acesso à educação escolar pelas crianças e jovens indígenas. Requerimento de comissão número 4.457 de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhada à Fundação Helena Antipof, em Ibirité, pedido de providências para a recomposição do quadro de auxiliares de serviços da educação básica, tendo em vista que os constantes cortes de funcionários nessas áreas têm impactado no atendimento aos alunos, inclusive no que se refere à cantina, que teve o seu funcionamento suspenso em algumas unidades e o horário de atendimento recentemente reduzido em outras. Ademais, a diminuição de quadro de funcionários tem causado sobrecarga de trabalho aos demais servidores. Requerimento de comissão número 4.458 de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja mantida a oferta de matrícula de todos os anos iniciais do ensino fundamental na escola estadual Padre Pedro Lamberti, do município de Japaraíba, Minas Gerais, e seja imediatamente incluído no plano de atendimento 2024, o primeiro ano do ensino fundamental de modo a propiciar que os pais possam fazer o cadastramento dos seus filhos. Requerimento de comissão número 4.459 de 2023. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de informações e esclarecimentos sobre se houve algum evento ou atividade institucional realizado pelo governo do Estado que tenha contado com a presença dos superintendentes regionais de ensino da Secretaria de Estado de Educação Minas Gerais, no período de 19 a 22 de junho de 2023 em Belo Horizonte. Em caso afirmativo, quais atividades e eventos foram realizados, o valor detalhado das despesas relacionadas com eventual ajuda de custo, diárias, hospedagens e demais custos, bem como o número de servidores que participaram dos eventos e atividades. requerimento de comissão número 4.460 de 2023. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos acerca da possibilidade de fechamento do Centro de Educação Infantil Tia Lina do Hospital Eduardo Timenezes e da creche Casinha da Abelha Zumzum do Hospital Galba Veloso, tendo em vista a importância dos espaços no acolhimento e oferta da educação infantil. Requerimento de comissão número 4.514 de 2023. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações aprovados por esta comissão com os alunos e professoras das escolas de Araxá que foram premiadas no concurso de redação Maria Amália Dumont no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi educação, literatura e patrimônio. Requerimento de comissão número 4.516 de 2023. A deputada que se subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com Letícia Cristina de Mello Araújo, professora do Colégio Sesc, pela premiação da sua aluna Clara Gonçalves Marquioli durante o concurso de redação Maria Amália Dumont no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi educação, literatura e patrimônio. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Colégio Sesc na rua Edmar Cunha 150, Santa Terezinha, Araxá. Requerimento de comissão número 4.517 de 2023. A deputada que esse subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com Germano da Costa Lemos, professor do Colégio São Domingos, pela premiação de sua aluna Gabriele Beatriz Campos durante o concurso de redação Maria Amália Dumont no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi educação, licenciatura e patrimônio. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Colégio São Domingos na Praça São Domingos 370, Centro Araxá. Requerimento de Comissão número 4.519 de 2023. A deputada que esse subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno seja formulado o voto de congratulações com Daniel Castro Machado, professor do Colégio Atena, pela premiação de sua aluna Giovana Silva Teixeira durante o concurso de redação Maria Amália Dumont no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi educação, literatura e patrimônio. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Colégio Atena, na rua Presidente Olegário Maciel, 745, Centro Araxá. Requerimento de Comissão número 4.520 de 2023. A deputada que esse subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Daiane dos Reis Teodoro, professora da Escola Estadual Dom José Gaspar, pela premiação de sua aluna Carine Rosa de Oliveira durante o concurso de redação Maria Amália Dumont no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi Educação, Literatura e Patrimônio. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Escola Estadual Dom José Gaspar, na rua Abdanur Elias, em São Pedro Araxá. Requerimento de Comissão número 4.522 de 2023. A deputada que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Diva Maria Diniz, professora da Escola Estadual, professor Luiz Antônio Correia, pela premiação de sua aluna Isabelle Caroline de Melo Souza, durante o concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi educação, literatura e patrimônio. Requerimento de Comissão número 4.523 de 2023. A deputada que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Joyce Matias, professora da Escola Estadual Vasco Santos, pela premiação de sua aluna Ana Heloísa Alves da Silva, durante o concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi Educação, Literatura e Patrimônio. Requerimento de Comissão número 4.524 de 2023. A deputada que esse subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com Magalina Cimento de Souza, professora da Escola Estadual Lorem Rio Férez, pela premiação de sua aluna Ana Cecília Gonçalves de Oliveira, durante o concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi Educação, Literatura e Patrimônio. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Escola Estadual Lorem Rio Férez, na rua Onésimo Simões Borges, 55, Alvorada, Araxá. Requerimento de Comissão número 4.525 de 2023. A deputada que esse subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com Marcos Paulo Cândido, professor do Colégio Salesiano Dom Bosco, pela premiação de seu aluno Hélio Gomes de Oliveira Mota, durante o concurso de redação Maria Amália Dumont, no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, cujo tema da edição foi Educação, Literatura e Patrimônio. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Colégio Salesiano Dom Bosco, na Avenida Embiara, 130, Centro Araxá. Vamos com essa informação e a gente já faz o próximo. Todos esses requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira em discussão, em votação, os deputados, as deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu só passo a leitura, não? É só a leitura. Passa a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para a leitura dos requerimentos. Obrigada, presidenta. Requerimento de comissão 4.526, que seja formulado voto de congratulações com Joyce Matias, professora da Escola Estadual Vasco Santos, pela premiação de sua aluna Sofia Dias Santos durante o concurso de redação no 11º Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, todos os requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão, 4.527, que seja formulado voto de congratulações com Maria Alice Melo da Costa, professora da Escola Municipal Aziz Schaer, pela premiação de seu aluno Arturo Eduardo Duarte Costa durante o concurso de redação no 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.528, que seja formulado voto de congratulações com Ana Cristina Costa, professora do Colégio São Domingos, pela premiação de sua aluna Eduarda Brandão Gonçalves Franco Fernandes durante o concurso de redação no 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.529, que seja formulado voto de congratulações com Daniel Castro Machado, professor da Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi, pela premiação de sua aluna Raíssa Marques Vilela, no 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.530, que seja formulado voto de congratulações com Nilden Luciano Nogueira, professor da Escola Municipal Agarda Fonseca e Silva, pela premiação da sua aluna Jennifer Kindoli de Jesus Costa durante o concurso de redação do 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.531, que seja formulado voto de congratulações com Rosânia de Souza Santos, professora do Colégio São Domingos, pela premiação de sua aluna Valentina Montandon Marques, durante o concurso no Festival Literário de Araxá, Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.532, de autoria, deputado Beatriz Serqueira, que seja formulado voto de congratulações com Louren Alessandra da Silva, professora da Escola Municipal Francisco Francisco Primo de Mello, pela premiação de seu aluno Vitor Gonzaga de Oliveira, durante o 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.533, que seja formulado voto de congratulações com Kate Rose Pereira, professora da Escola Municipal Francisco Primo de Mello, pela premiação de seu aluno Vitor Gonzaga de Oliveira, durante o concurso de redação no 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.534, que seja formulado voto de congratulações com o aluno Vitor Gonzaga de Oliveira, da Escola Municipal Francisco Primo de Mello, pela conquista do segundo lugar na categoria de 9 a 11 anos, com o título Conhecimento Meu Patrimônio, durante o concurso de redação, de prêmio de redação no 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.535, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Gabriela Beatriz Campos, do Colégio São Domingos, pela conquista do quinto lugar na categoria de 15 a 18 anos, com o título Raízes para Educação, durante o concurso de redação do 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.536, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Giovanna Silva Teixeira, do Colégio Atena, pela conquista do quarto lugar na categoria de 15 a 18 anos, com o título A Literatura e Seus Impactos na Sociedade, durante o concurso no 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.537, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Carine Rosa de Oliveira, da Escola Estadual Dom José Gaspar, pela conquista do terceiro lugar na categoria de 15 a 18 anos, com o título Os Legados Literários e Patrimoniais na Educação, durante o 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.538, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Isabelle Caroline de Melo Souza, da Escola Estadual, professor Luiz Antônio Corrêa, pela conquista do segundo lugar na categoria de 15 a 18 anos, com o título Os Legados Literários e Patrimoniais na Educação, durante o concurso de redação do 11º Festival Literário de Araxá. Requerimento de comissão, 4.539, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Ana Luísa Alves da Silva, da Escola Estadual Vasco Santos, pela conquista do primeiro lugar na categoria de 15 a 18 anos, com o título Caminhos Estrelados, Educação Literatura e Patrimônio, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.540, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Ana Cecília Gonçalves de Oliveira, da Escola Estadual Louren Rios Férez, pela conquista do quinto lugar na categoria de 12 a 14 anos, com o título Essência Literária e Educação, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.541, que seja formulado voto de congratulações com o aluno Hélio Gomes de Oliveira Mota, do Colégio Salesiano Dom Bosco, pela conquista do quarto lugar na categoria 12 a 14 anos, com o título Literatura e Educação, Tesouros da Humanidade, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.542, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Sofia Dias Santos, da Escola Estadual Vasco Santos, pela conquista do terceiro lugar na categoria de 12 a 14 anos, com o título Trindade Cultural Brasileira, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.543, que seja formulado voto de congratulações com o aluno Arthur Eduardo Duarte, gosta da Escola Municipal Aziz Chaer, pela conquista do segundo lugar na categoria 12 a 14 anos, com o título Patrimônio, Educação e Literatura, durante a 11ª Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.544, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Eduarda Brandão Gonçalves Franco Fernandes, do Colégio São Domingos, pela conquista do primeiro lugar na categoria 12 a 14 anos, com o título Universo Literário e sua importância na formação do indivíduo durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.545, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Jennifer Jesus Costa, da Escola Municipal Agarda Fonseca e Silva, pela conquista do terceiro lugar na categoria 9 a 11 anos, com o título Educação, Literatura e Patrimônio, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.546, que seja formulado voto de congratulações com Valentina Mantadon Marques, do Colégio São Domingos, pela conquista do primeiro lugar na categoria de 9 a 11 anos, com o título A Importância da Educação e Literatura para a Preservação do Patrimônio, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.547, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Raíssa Marques Vilela, da Escola Estadual, Padre Anacleto Geraldi, pela conquista do quarto lugar na categoria 9 a 11 anos, com o título Livros, Histórias e Aprendizagem, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.548, que seja formulado voto de congratulações com a aluna Clara Gonçalves Mastioli, do Colégio SESC, pela conquista do quinto lugar na categoria 9 a 11 anos, com o título Educação e Eu, durante o 11º Fli Araxá. Requerimento de comissão, 4.561, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja mantida a oferta do atendimento às crianças do primeiro ano do ensino fundamental do plano de atendimento 2024 da Escola Estadual Professora Adelina da Conceição Mendes, situada em Bela Vista de Minas, conforme abaixo o sinado realizado pela comunidade escolar. Requerimento de comissão, 4.562, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que na Escola Estadual Virgínio Cruz, situada em Espinosa, seja implementado gradativamente a partir do plano de atendimento de 2024, os anos finais do ensino fundamental em horário integral, a exemplo do que já ocorre na referida escola há dois anos no ensino fundamental anos iniciais. Requerimento de comissão, 4.563, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para que seja mantido o plano de atendimento do ano de 2024, inicialmente previsto, com a oferta de todos os anos do ensino fundamental, anos finais, na Escola Estadual Professor Clóvis Salgado, situado em Três Corações, querimento de comissão de autoria do deputado Cássio Soares e Beatriz Serqueira, de número 4.564, que seja realizada visita à senhora Luísa Barreto, secretária de Estado, Planejamento e Gestão, juntamente com a presença do Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado, no município de Belo Horizonte, para dar continuidade às discussões de encaminhamento das visitas técnicas realizadas nos dias 11 e 18 de setembro, a partir da 11ª reunião ordinária desta comissão. Requerimento de comissão 4.570, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedir de providências para que seja mantida a oferta do atendimento às crianças do primeiro ano do ensino fundamental no plano de atendimento 2024 das escolas estaduais professoras Geralda Ottoni Barbosa e Rosarinha Pimentinha, situadas em Capelinha, de modo a atender as demandas da comunidade escolar. Requerimento de comissão 4.581, que seja formulado o voto de congratulações com a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola pela comemoração de seus 30 anos de fundação e sua importância no desenvolvimento da formação humana integral e libertadora de estudantes, jovens e adultos camponeses, suas famílias e comunidades em harmonia com o meio ambiente e o uso da pedagogia da alternância. Requerimento de comissão 4.588, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedir de providências para que seja ampliada a oferta de ensino médio regular da Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho, situada em Juiz de Fora. Requerimento de comissão 4.589, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedir de providências para que seja mantido o plano de atendimento a oferta do ensino médio regular na Escola Estadual NIRC-Vila Verde Coelho de Magalhães, situada em Juiz de Fora. Requerimento de comissão 4.590, de 2023, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedir de providências para que seja mantido no plano de atendimento 2024 a oferta do ensino médio regular da Escola Estadual de Cônego Marinho, situada em Cônego Marinho. Do mesmo modo, requer providências para que sejam ampliadas as vagas para os anos finais do ensino fundamental da referida escola, de modo a atender à grande demanda da comunidade escolar. Presidenta, são esses os requerimentos. Em discussão, em votação, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Eu tenho que ler tudo? Deputada Macaia Varisco, eu vou te devolver a presidência dos trabalhos com requerimento para trás. Desculpa. Requerimento de comissão, número 4.580. A deputada que se subscreve requer à vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da proposta de oferta da educação básica pelo município de Garapé, por meio de organizações sociais da sociedade civil. Então, vou fazer hoje. Você já votou? Em discussão, em votação, as deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Plano de trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para fiscalizar no âmbito de suas atribuições o tema promoção da cultura de paz, proteção e segurança nas escolas no âmbito do tema em foco 2023-2024. Tema escolhido a promoção da cultura de paz, proteção e segurança nas escolas. Objetivo geral, fiscalizar o cumprimento da legislação e a implantação de políticas públicas relacionadas à prevenção de atos de violência contra a escola com foco na execução orçamentária dos programas e ações relacionadas à promoção de segurança das escolas da rede estadual de ensino e na avaliação da infraestrutura dos prédios escolares no acompanhamento das ações pedagógicas para a promoção da cultura de paz e das articulações interinstitucionais. Objetivos específicos quanto ao registro e acompanhamento das ações relacionadas à promoção de segurança e cultura de paz nas escolas. Um, monitorar, consolidar e sistematizar as ações realizadas pelo Poder Legislativo para fiscalização das medidas implementadas para garantir garantia da segurança e promoção da cultura de paz nas escolas. Dois, identificar as ações previstas no plano plurianual de ação governamental e na lei orçamentária geral que possam ser relacionadas à garantia da segurança e promoção da cultura de paz nas escolas acompanhando sua execução físico-financeira. Ampliar, avaliar a ampliação da política estadual de promoção de paz nas escolas conforme estabelecido pela lei 23.366. Quanto à infraestrutura dos prédios escolares, realizar diagnóstico da situação de segurança dos prédios escolares cotejando com as ações de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Propor em parceria com órgãos e entidades afins ao tema critérios e ações programáticos para a regulamentação e implementação da política de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino instituído pela lei 24.130. Quanto ao acompanhamento das ações pedagógicas e intersetoriais para a promoção da cultura de paz nas escolas. avaliar o atendimento das comunidades escolares pelas equipes do núcleo de acolhimento educacional. Avaliar a efetividade da articulação das escolas com serviços de saúde e de assistência social para a promoção da atenção integral dos estudantes preconizado no artigo terceiro da lei 23.197. Resultados esperados e indicadores. Relatório do tema objetivo da Assembleia fiscaliza tema em foco na comissão contendo registro sistematizado das ações de fiscalização da Assembleia relato de audiências públicas e compilação das respostas aos requerimentos de pedido de providências de informação relacionados à segurança da infraestrutura dos prédios escolares. Compilação e análise das informações sobre aspectos de segurança dos prédios escolares apurados por meio de formulários aplicados pela comissão cotejando com informações de auditorias operacionais ou relatórios de monitoramento do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Sistematização de dados de execução físico-financeira das ações previdas no PPAG e na LOA relacionadas à garantia da segurança e promoção da cultura de paz nas escolas. Avaliação do cumprimento das estratégias 2.4, 3.7, 7.18, 7.22 do plano estadual de educação relacionados com a promoção de atenção integral aos estudantes. Compilação e análise da evolução do quantitativo de ocorrências registradas pelo sistema estadual de rede em direitos humanos envolvendo o ambiente escolar. levantamento das ações adotadas nas escolas estaduais em alinhamento com a política estadual de promoção de paz nas escolas. Compilação de eventuais contribuições para regulamentação de política de avaliação da infraestrutura das escolas da rede estadual instituído pela Lei 24.130 Inicialmente serão apresentados seguintes requerimentos para orientar o trabalho da comissão encaminhamento de requerimento com pedido de informações ao secretário de Estado da educação sobre as medidas adotadas pelo órgão central para implementação da Lei 23.366 que institui a política estadual de promoção de paz nas escolas a ser implementada nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema estadual de educação as ações realizadas pelas escolas estaduais em alinhamento com a política estadual de promoção de paz nas escolas cumprimento das estratégias 2.4 3.7 7.18 7.22 do plano estadual de educação lei 23.197 o plano realizado pelas equipes dos núcleos de acolhimento educacional encaminhamento de requerimento com pedido de informações da secretaria de Estado de desenvolvimento social sobre a evolução do quantitativo de ocorrências registradas pelo sistema estadual de direitos em rede de direitos de redes em direitos humanos relacionados ao ambiente escolar desde a sua criação até setembro de 2023 e encaminhamento do requerimento com pedido de informações ao secretário de Estado de Segurança Pública sobre o histórico do quantitativo de ocorrência de atos e ameaças de violência relacionados ao ambiente escolar em 2022 e em 2023 no Estado o plano de atendimento está em votação às deputadas que concordam permaneçam como se encontra aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as deputadas convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde valeu gente Deus Deus no caso Obrigado.